Fala galera, eu sou o Lucas Blindada e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, hoje a Xiaomi liberou a MIUI 12.0.2 para o Redmi Note 8 na versão indiana e há algum tempo já tinha algumas pessoas aqui perguntando no canal sobre essa atualização e hoje ela foi liberada. Mas se você ainda não atualizou o seu dispositivo e pretende atualizar, por favor assista esse vídeo até o final porque eu vou passar algumas informações muito importantes para vocês, beleza? O que mudou aqui nessa versão? Patch de segurança atualizado para 1 de 1 de 2021 e aqui também chega o Dark Mode 3.0 de forma oficial aqui nessa versão, beleza? Além dessas mudanças aqui, o que é que a gente tem de novo nessa versão? Deixa eu abaixar a central de controle aqui para vocês verem essa novidade, boa novidade que chega aqui nessa versão, né? Como vocês estão vendo, a central de controle agora ficou cinza na versão global, ela só ficou cinza na versão 12.0.3 e aqui na versão índia já ficou cinza na 12.0.2. Aonde que é que eu quero chegar com isso, galera? Bom, se você se incomoda aí com essa central cinza, não atualize o seu dispositivo. Por que eu digo isso? Porque essa versão aqui apenas são essas mudanças que eu acabei de mostrar para vocês. Nada muito significativo, até porque o Dark Mode 3.0, a gente consegue colocar ele através do aplicativo Settings. Então, a gente consegue instalar e ele aparece aqui. Então, não é uma mudança assim que, ah, vale muito a pena atualizar. Eu digo isso porque se você se incomoda com essa central cinza, o Redmi Note 8 na versão China no Android 11 já está com a central com o Blur novamente. Então, muito provavelmente, no Android 11 eles vão trazer de volta, né? O Redmi Note 9S, ele tem apenas 4 GB de memória RAM e no Android 11 está com o Blur normalmente na versão global. Então, muito provavelmente, quase 100% de certeza, no Android 11 a Xiaomi vai trazer o Blur de volta. Então, se você não tiver com algum bug muito crítico aí na versão 12.0.1, nem vale a pena você atualizar para 12.0.2 apenas por um patch de segurança e um Dark Mode 3.0 que você consegue instalar manualmente e ficar incomodado aqui com essa central cinza, beleza? Só atualize realmente se você está com algum bug aí e está esperando uma atualização para resolver esse bug, beleza? Mas é apenas uma sugestão. Se caso você quiser atualizar para deixar o seu dispositivo atualizado, assim o faça. Você pode baixar o aplicativo MIUI RECS, certo? A atualização está disponível aqui. Você entra no aplicativo, aceita os termos aqui, você coloca aqui o seu dispositivo, que no caso aqui é o Redmi Note 8, certo? Deixa eu só localizar ele aqui. Redmi Note 8. Aqui você vai colocar ROM estável, né? E aqui tem a última versão da versão índia, né? MIUI 12.0.2.0 versão índia. Aqui você clica e aqui você pode copiar o link. Recomendo que vocês baixem aqui na Play Store, certo? O aplicativo ADM é um aplicativo muito bom que todo usuário da Xiaomi, principalmente quem faz muito download, precisa ter aí no seu dispositivo. Exatamente esse aqui, ó. E ele baixa muito rápido. Praticamente duas vezes mais rápido do que o Google Chrome, certo? Então vocês não vão ter problema. É só baixar o arquivo da ROM para quem quiser fazer a atualização manualmente, caso não tenha recebido. Baixa o arquivo da ROM. Entra aqui em Sobre o Telefone, vem em Versão do MIUI. Aqui vem até os três pontinhos. Como vocês estão vendo, a opção de escolher pacote de atualização não está disponível. É só clicar várias vezes no logo da MIUI 12 e ela será disponibilizada. Escolher pacote de atualização. Aqui vocês aceitam, permitir. E aqui vocês vão localizar aí onde está o arquivo da ROM. Muito provavelmente na pasta Download, se você baixar pelo Chrome, ou na pasta ADM, se você baixar pelo ADM que eu recomendei vocês instalarem aí, beleza? Entra na pasta, seleciona o arquivo da ROM e dá OK. O resto o dispositivo vai fazer sozinho, beleza? Mas é isso. Se você não tiver com algum bug muito crítico aí esperando uma atualização para resolver, eu recomendo que vocês esperem sair o Android 11 para o Redmi Note 8 na versão global. O Redmi Note 8, inclusive, está incluso aí no programa Beta Tester, ao qual eu fiz vídeo mais cedo. Você pode se inscrever aí e participar da versão de testes que vai receber a MIUI 12.5, primeiro que os outros usuários, beleza? Então é isso, galera. É apenas uma dica. Segue quem quer. O dispositivo é de vocês. Vocês fazem o que acharem melhor, beleza?